Oi gente, então, voltei aqui por quê? Porque eu vou ter que fazer esmaltação, vou ter que jantar minha unha. Eu vi uma esmaltação no Instagram, que a menina eu sigo aqui, eu acho, eu não lembro o nome dela. E ela faz uma mistura de esmalte muito linda, então, vou afastar aqui minha cutícula, porque tá necessitada, está precisando. Então, hoje eu estou afim de fazer unha e conversar com vocês, e também conversar com vocês. Eu vou usar aqui esse removedor, só vou retirar, eu tava fazendo um teste com esse esmalte aqui. É muito bonito. Aqui é esse esmalte, eu tô toda... Hoje eu tiro a poeira dos meus esmaltes, aí eu tava vendo alguns. Eu tenho que jogar o esmalte fora, minha gente. Vou dar pra minha mãe, ela gosta de fazer algumas artes, né? Oi, tudo bem, minha gente? Quem tá chegando, seja bem-vindo, bora fazer aqui uma esmaltação. Vou afastar a minha cutícula, porque ela tá precisando... Aqui, ó, gente, ó... Esse lado aqui tava super inchado, por causa dessa cutícula, essa bendita cutícula. E aqui eu puxei minha cutícula, então, me lasquei. O que eu faço? Meu dedão do pé está com rachaduras. Tem que hidratar e usar produtos como biotina, né? Bases com biotina, base fortalecedora, hidratação também. Qual o melhor hidratante? Depende, gente. Tem vários hidratantes bons. É só você fazer um teste aí na sua unha. É, todos os que eu mostro aqui, minha gente, são maravilhosos, tá? Ai, gente, tá aqui. E eu procurando. Eu vi, Cauã, mas não deu tempo de comentar. Vou dar uma olhadinha. Gente, olha, tem que editar vídeo. Postar a coisa nos stories, né? Essa coisa. Hoje eu tirei o dia pra fazer a faxina aqui. Ó, gente, eu vou passar aqui o amolecedor de cutículas. Esse aqui tem óleo de cravo e caratina, que é maravilhoso. Eita, aqui eu botei femento. Quem aí gosta de fazer a unha em casa, minha gente, ó. Sou viciada. Assim, eu passei um tempo, né? É, sem pintar a minha unha de cor. Não tava afim de pintar a minha unha de cor. Só manter mesmo com base. Agora vai dar certo. Oi, Rayane. Boa noite. Deixa aqui meus minutinhos. Eu vou fazer essa daqui, tá? Sua mão. Amanhã vai ter live, tá, gente? Amanhã vai ter live compartilhada com a Elisa. É, fazendo as unhas. Eu vou estar fazendo essa unha pequenininha. Olha o tanto que cresceu, gente. Não fez nem 20 dias. E vou aproveitar e vou hidratar ela, porque tá precisando. Cadê? Deixa eu ver o que eu faço. É muita coisa. Gente, amanhã, no meu canal no YouTube, eu vou mostrar pra vocês todos os meus produtinhos. Eu vou usar esse óleo de cravo aqui, da Beauty Color. Oi, gente. Vou pintar assim. Vou fazer misturinha de esmalte. Ó, eu vou passar aqui, gente, ó. Molhozinho de cravo. Tá? Como eu tenho vários produtinhos, eu vou estar intercalando aqui nas minhas unhas. Olha essa cutícula. Super ressecada. Hoje eu só hidratei minha unha de manhã, gente. Não hidratei. Hidratei à noite, né, na verdade. De madrugada e de manhã. Vou massagir aqui. Lembrando, gente, que eu tô mostrando essa unha curtinha. Mostrando pra vocês o desenvolvimento dela, ó. Eu cortei, porque essa daqui tinha quebrado. Bem rente aqui. E já tava afim de cortar mesmo, porque essa daqui tava menor. E mostrando pra vocês aqui o desenvolvimento. Tudo que eu uso nas minhas unhas e... Eu mostro pra vocês, tá, gente? Nos stories também. Aqui eu tô mostrando tudo. Então, vamos lá, que eu tô sem... Fazer uma live mais rapidinha. Ó, eu vou afastar aqui minha cutícula. Ó, gente, que lindo, né? Esse formato já tá bem grande. É, eu não lembro quanto foi que eu cortei. Achei ia fazer dois meses. Não lembro. É, quando a gente começa a cuidar das unhas, gente... Eu, assim, no começo das minhas... Eu já falei aqui várias vezes, né? Mas vou repetir. É, nos primeiros meses de cuidado, a gente tem que focar no fortalecimento, tá? Porque a unha tá fragilizada, ela vai quebrar. Isso é super normal. Tem gente aí que quer ter unha grande. E na primeira quebra, já começa a roer tudo de novo, desiste. E quanto mais a gente cuida, gente, mais ela cresce, tá? É, eu me lembro que o crescimento da minha unha demorou um pouquinho. Pra eu ver mesmo o desenvolvimento. E agora, gente, é só frutos. Tem vezes que eu cortei, lixei minha unha amendoada. Gente, ela cresceu tão rápido que eu vi, assim, eu até mostrei pra minha tia. O antes e depois eu fiquei abismada. Mas a gente não acredita. Eu mesmo não acredito quando eu vejo, assim, o antes e depois. Eu também vou postar uma fotozinha de unha pintada, né? Porque eu acho que ninguém tá mais aguentando ver só a unha sem esmalte. Eu estou tendo que cortar minhas unhas. Porque quando eu afastei, eu machuquei o leito da unha. Eita! Não sei como é, Raiane. Aqui, gente, ó. Aqui, a cutícula que eu puxei, sabe? A cutícula que eu puxei, ela inflamou meu dedo. Por isso que eu não tava nem fazendo esmaltação. Saiu pus e tudo mais. E aqui, infelizmente, eu puxei ontem a cutícula. Mas é só... Aqui, ó. O que me ajudou nessa desinflamação, gente, foi óleo de cravo, tá? Óleo de cravo, ele é maravilhoso. Tem também óleo de alecrim. Não óleo de alecrim, não óleo de gengibre, mas eu tô sem. Ele é ótimo cicatrizante. Óleo de girassol. Aqui não tá nem 100% ainda, mas já deu um desinchado. E é maravilhoso. É isso aí. Também vou voltar com esmaltação, né? Porque eu tava enjoada, real, oficial. De cor de esmalte. Ó, borrifei água. Eu tô sem meu pano. Estou. Eu vou limpar aqui no meu vestido. Gente, eu... Tenho que lavar meus paninhos daqui. Boa noite, rosa. Tudo bem com vocês? Essa aqui no meu vestido não tem problema? Mas a dica que eu der é que vocês têm uma toalhinha. Mas é porque a minha eu botei pra lavar... Pra lavar. Vou botar pra lavar mais tarde. Aí, estou sem. Mas não tem problema. Hoje nos stories também eu vou mostrar pra vocês como é que eu cuidei das minhas unhas de ontem pra hoje. Não deu pra me postar ainda porque tinha muita... Publiquei muita coisa hoje nos stories, então... Pra não ficar muito cheio do que já tava, né? Ó, gente, é bem simples, bem rápido. Afastar a cutícula e vai fazendo a limpeza, assim, ó. Lembrando que hidratação é diária, tá? Se vocês quiserem diminuir a cutícula, é diariamente hidratação. Boa noite, Caroline. Bom, vamos lá. Ontem à noite eu tirei... É... Eu tava com base, né? Então eu tirei e hidratei muito bem. Deixa eu só limpar essa daqui, que daqui tá meu dodói. Rosa, eu tenho que cuidar, Rosa. Eu tenho que persistir. Usa produtos amargos, ó. Eu tenho... Não sei se vende na tua cidade, mas geralmente tem esses líquidos aqui amargos, ó. Pra quem enroi unhas. Tem base também amarga. Pode estar te ajudando. Aqui tem uma cutícula pregada na unha. É... Gente, é assim, ó. Como vocês sabem, né? Que eu tenho vários produtos. Eu tô aqui com o meu quadro. É... Eu tô pensando em montar um... Assim, não é cronograma, tá? Mas é mostrar pra vocês alguns produtinhos, opções pra vocês. Durante a semana. O que é que vocês acham? Lembrando que tem vários vídeos aqui explicativos, né? Sobre hidratação de unha. Com, sem esmalte. Eu só vou estar mostrando pra vocês. É... Produtos aí. Que vai te auxiliar, vai te ajudar. Opções pra vocês. Fran fez o óleo de abacate com cravo e canela. Eita, ficou bom? Deve ter ficado, né? Só produto top. Mas ainda não zero de abacate. Ó, minha gente. Só isso. Agora eu vou borrifar água. Vou começar o telaibe, tá? Pra não ficar tão... Pra não ficar longa essa. Porque esmaltação, gente, eu demoro demais. Não adorou a ideia. Qual ideia, mulher? Afastei a cutícula. Eu machuquei o leito... O leito óleo de alho. E é muito bom para quem... Quem é ruim por causa do cheiro dele. Sim, também. Eu amo... Ah, sim. Eu, como eu parei de ruim, eu amei. Eu gosto de cheiro de alho, né? Então, tem gente que odeia. Ah, pra hidratar. Ah, pois é. Tem várias opções aqui pra vocês, gente. A maior ideia das coisas que eu mostro aqui é a minha rotina. De cuidados. Então, tenta comprar em lojas online. Achei que ficou bom. Deve ter ficado mesmo. Aqui eu tô malanduja, hein, tá? Eu limpei hoje, tá? Tô cheio de poeira. Fran, eu estou pensando em usar a base Nutribombo. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, gente. Ela tá entre as minhas favoritas. Eu acho super válido aí vocês testarem produtinhos. Independente da marca. Eu testo, olha se deu funcionando a sua unha. Faz o antes e depois. Eu acho muito válido. Eu tenho ela aqui. Mas já tá velhinha, já. Eu não entendi, Nath. Eu queria pôr o expositor também aqui, mas é muita poeira, gente. Eu boto no expositor aqui que eu tenho. Ele é bom porque na hora que eu quiser jogar água, eu já jogo logo. Eu odeio, porque aqui é muita poeira. Ó, gente. Aqui pro esmalte fixar, tá? Uma das dicas é você passar o removedor ou acetono ou álcool 70. Eu tô sem o álcool 70 aqui. Então, eu vou passar aqui removedor, tá? Ele ajuda na fixação do esmalte. Lembrando que o esmalte fixa melhor em unhas mais fortes, né? Mais resistentes e mais hidratadas. Então, invista aí em produtos fortalecedores, tá? E hidratantes também. Vou limpar aqui a parte de baixo. Eu já usei a base Nutribomba, gente, há um tempinho já. Acho que mais de... É, há um tempinho já. Não lembro quando, mas eu já usei. E é maravilhosa. Eu já revendi também na minha cidade. E é boa também. Ó, vou fazer aqui a limpeza. Tá sem base, tá? Mas quando eu tava mexendo com poeira... É... Tá um pouquinho sujinho. Porque eu já tava fazendo umas faxinas aqui. Na minha mesa. Ó, vocês viram que eu passei o creme? Então, tem que remover super bem aqui... É, o creme nas unhas. Agora eu vou para o outro vídeo onde eu vou mostrar a preparação da minha unha, tá? Se você gostou, deixa o seu likezinho aí. Você havia dito que iria mostrar seus produtos para cuidar das unhas. Eu vou mostrar amanhã ou domingo no meu canal no YouTube. Tá o link no meu perfil. Eu dei uma geral aqui no meu... Onde eu guardo meus assinamentos. E dá para me ver o quanto de coisa que eu tenho. Pois é, é mesmo. Na verdade, Fran, depois que comecei a hidratar as unhas... O esmalte durou... Demorou para sair. Pois é. Então é assim, gente. Vou começar aqui a outra live. Vou fazer a preparação aqui da minha unha. Daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô.